Tô malhando, tá? Você falar em gordo, eu lembro de Faustão. Um cara que malha é Rodrigo Faro. Aliás, ele me contou que o Rodrigo Faro... Não, encontrei o Rodrigo Faro. Sim, ele me contou, né? Encontrei, ele me contou, até que tem uma academia na casa dele, pra você ter uma ideia. O Rodrigo. Rodrigo Faro. De quanto o cara tá abonado. Eu coloquei o Rodrigo Faro no paredão e perguntei pra ele, Rodrigo, você tá derrapando no final de semana. Você saiu do sábado que tava bom, foi pro domingo, deu uma derrapada, é briga de gigante, a Eliana tá lá, o Faustão tá lá. E aí, você vai voltar pro sábado ou você fica no domingo? Quer saber o que ele respondeu? Olha aí. Vida de luxo, glamour e riqueza. Quando a RedeTV entra na vida da gente, olha o que acontece. Olha a sala da minha casa, obrigado, morning show, vocês estarem aqui, mas não é verdade, cara. A gente tá num hotel de bacana em São Paulo e a gente veio encontrar o Rodrigo Faro, o queridinho dos domingos da Record. O cara que trocou o sábado pelos domingos conversou com o morning show e ainda revelou algumas peculiaridades do Valsir Carrasco. Se você não se lembra, Valsir Carrasco foi o cara que bancou, que apostou no Rodrigo Faro quando ele é ainda apenas um ator nem tão conhecido. Ah, o Faro deu uma espetada no Valsir. Quer saber o que rolou? Olha aí. Aí está ele que lava, passa, seca, dança, canta. Você tem tempo ainda pro Rally Rola? E apresenta de vez em quando, né? É, ultimamente eu não tenho feito muito isso, porque trabalhar no domingo é mais complicado, né? No bastidor, aquele que o cara não conhece de casa, o que o Rodrigo Faro faz? Ele troca relógio de luz? Faço. Faz mesmo? Eu gosto muito. Eu já fiz umas oito, nove obras, assim. E eu gosto de botar a mão na massa. Eu realmente faço instalação elétrica, adoro fazer. Troco o varal como ninguém, adoro fazer isso. Mexo em hidráulica, adoro fazer isso. Quando eu quebro algum brinquedo das minhas filhas... Você vai lá consertar? Vou lá consertar, adoro mexer, adoro abrir, adoro ver fio, fita isolante, aquelas coisas. Eu tenho, porque eu gosto de botar a mão na massa. Só que o que acontece é que eu sempre acabo me arrebentando, tenho várias cicatrizes na mão. É mesmo? Não, peraí, ó. Aqui é uma. Aqui, aqui é outra. A mão toda calejada, porque eu gosto de botar a mão na massa mesmo. No domingo, a gente se encontrou no pré e agora tem umas quatro, cinco semanas que o programa estreou. É, cinco, seis semanas. Qual o balanço que você pode fazer dessas cinco semanas? Olha, eu estou muito feliz. Estou muito feliz. Aliás, no dia seguinte da minha estreia, eu vi vocês falando da minha estreia. Foi muito legal. A gente estreou super bem. E a gente começou um processo de experimentar quadros, que é isso que a gente ia fazer, pegar todos os quadros do programa. E não tem jeito. A gente tem que fazer esse experimento no ar. O ideal seria a gente não entrar no ar, experimentar, criar um programa e vir pro ar. Não deu tempo de fazer isso, não vai dar tempo de fazer isso. Então, o que a gente vem fazendo em cada domingo é experimentando. As colunas falaram que você volta pro sábado. Rodrigo Faro, é fato ou boato? Você continua no domingo ou volta pro sábado? De jeito nenhum. Agora é domingo. Se eu quisesse o moleza, eu ficava lá no sábado, né? Sentava no pudim e ficava ali no sábado tranquilo e nadando de braçada. Pra gente terminar, Valsir Carrasco, você falou dias atrás que ele era meio Carrasco. O cara não deixava colocar um caco, um caquinho na sua sábado. Ele não gosta, não, não. O Valsir é meu amigo pessoal. A gente janta junto, a gente tá sempre em casa. E ele não gosta, não. Quando você mexe no texto dele, quando você fica improvisando muito, mudando o que ele escreveu, ele chega às vezes até a mandar recado pra você no texto da novela, pra que todo mundo veja, pra que sirva de exemplo. O Valsir é sensacional. Agora, cá entre nós, precisa improvisar alguma coisa que o Valsir escreve? De jeito nenhum. Já vem pronto. A Tatá falou aqui. O texto vem pronto, vem lindo, só pra você falar. Não precisa fazer nada. Não fica com ciúmes, não. O meu coração é grande. Tem espaço pra todas. Você nunca ficou com medo dele deixar você morrer, ficar mudo? Não. Virar assombração? Não. Eu só fiquei com medo dele não ir no meu casamento, que ele foi meu padrinho, e ele apareceu lá, e o melhor presente, quem deu, foi o Valsir Carrasco. O que ele deu? Ele deu uma geladeira, deu fogão, lotou minha cozinha de coisa. E um urso do tamanho, que até hoje ele ocupa metade do meu quarto. E acumula pó. É, acumula pó. Tchau, tchau, tchau.